Anda logo, a chuva chegou! Tá chovendo! Pega aqui, ó, a água aqui, ó, fazer o café! Pega lá o meu balde lá pra encher aqui, tem que botar o feijão no fogo! Tá chovendo! Entendeu? Anda logo, gente! Tô falando sério! Tá chovendo aqui, ó, tô pegando água pra fazer café aqui, ó, tem que botar o feijão no fogo, pega o balde lá! Tá chovendo!